Música Oi gente, aqui é a revista e muito interessante mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal Então bom galera, hoje como vocês podem ter visto pelo título eu vim trazer um survival game Sim, survival games Então eu vou entrar em uma partida e eu já vou Bom galera, já entrei aqui em uma partida e mano, eu acho que a gente vai ganhar Eu acho que a gente vai ganhar porque, mano, BB, BR, hack? Por que eu sou hack? Não entendi, nem começou a partida ainda, os caras já estão me chegando de hack Imagina depois que começar né Mas ok, o legal do servidor galera, é que a gente vem com esse ovo de lobo que vai ajudar a gente no PVP E vai ser uma coisa bem boa, vamos lá Vai começar aqui a partida, começou Coi pro meio, coi pro meio, coi pro meio, coi pro meio, senão a gente vai morrer Ok, ok, ok Tem coisa boa, tem coisa boa aqui Boa, GG, ninguém abriu esse baú Nossa, esse baú tava GG Meu, se a gente não ganhar com esses itens aqui, a gente nunca mais ganha isso na vida Tô jogando uma kuma mesmo Tô jogando uma kuma mesmo galera Meu Deus, que itens perfeitos galera A gente já pegou aqui ovos também Meu Deus Meu Deus Não morre, BB Não morre, BB Foge, foge que os caras estão tudo atrás de mim Vamos lá galera, vamos Meu, o cara tá correndo atrás de mim né O cara tá correndo atrás de mim né, safado Olha que safado Olha que safado, olha que safado, olha que safado Olha que safado esse cara Meu Deus Foi só ver que eu tava full iron ali que o cara já via correndo atrás de mim Olha, ele ainda tá correndo atrás de mim, cara Ele ainda tá correndo atrás de mim Filho da mãe ainda tá acertando a flecha pra ajudar Tô correndo galera, tô correndo que nem Que nem, sei lá mano Que nem um leopardo marinho Ah, fugi, boa, boa, fugi, ele não viu pra onde que eu fui GG galera, finalmente hein mano Já morrer assim de primeiro Não ia ser uma coisa muito bonita Esse mapa é muito pequeno, cara É muito pequeno, mas ok, vamos lá Vamos pegar alguma coisa Não tinha nada no baú Que lindo, ok Vamos lá Vamos subir Cara, a gente já tá voando A gente tá voando A gente tá voando no começo da partida, velho Muito GG, muita GG Aqui já tem outro baú Opa, mano Fala se essa partida não tá GG Se você falar que essa partida não tá GG Eu paro de jogar Mentira Eu não sei o que vocês estão pensando nesse momento Então vamos lá Cara, a gente tá muito GG, galera Vai ser impossível alguém ganhar da ninja A gente pegou dois baús e os dois baús Caraca Isso aqui é pegadinha do Faustão Do Faustão não, né Silvio Santos que faz pegadinha Meu Deus, o cara tá aqui Morre Boa Matei O cara ainda tinha maçã pra ajudar Meu Deus Meu Deus Quando a pessoa tá GG Não tem o que fazer ela morrer, né velho Não tem o que fazer ela morrer Pegar uma comida agora Tá uma maravilha esse jogo Essa partida tá incrível Incrivelmente boa Sério Incrivelmente boa Deixa eu só comer esse franguinho aqui Tomara que eu não dê fome Boa Não deu fome Então vamos pra lá Opa Ok, tranquilo Eu vi que esse cara tava correndo Ele tava correndo de algum inimigo aqui em cima, né Não sei pra onde esse cara foi Mano, eu tô com muito medo de fazer o parkour do Faustão lá Parkour do Silvio Santos Aqueles bagulho que é É tudo ou nada Tá ligado Tudo ou nada Oh Oh, os caras tretando aqui Ou eles tão correndo atrás de mim Tem um homem macaco Correndo atrás de mim Olha esses itens que a Bibi já conseguiu pegar Se eu pro meio Eu vou ir E vou ficar com a espada de Dima Porque eu tenho dois gemas E vários sticks No meu inventário Os caras tão aqui mesmo, véi Pô, meu Deus Eu vou morrer, velho Eu vou morrer Você para de brincadeirinha, Bibi Você tá GG Mas se chegar um cara e te der dois hits aqui Você morre Por isso que eu vou aqui no meio Porque aqui no meio é mais protegido Nossa, GG Gente Fala se não tá GG esse jogo Fala se esse jogo não tá GG Meu Deus Juro, se eu perder Eu nunca mais jogo esse jogo na minha vida Juro Juro De dedinho, cara De dedinho Se eu perder Eu nunca mais jogo Ah, óbvio que se for hack não vale, né Vamos lá Ok Deixa eu ver Olha, tem uma porta ali, velho Tem uma porta ali Que estranho Tem uma porta aqui Ok, beleza Vamos lá Eu tenho que procurar meus amigos Ali tem um cara Ali tem um cara aqui dentro desse Creeper Já, já deu pra Já deu pra ver aqui A unique dele Uma impressão minha Não, esse Creeper não tem nada Subir mais um pouquinho, né Subir mais um pouquinho Ou não dá pra subir Não dá pra subir mais Só dá pra chegar até aqui E agora a gente pode fazer um parkour Pra vir aqui Boa Aqui dá pra subir Aqui dá pra subir Tá Ok Vamos subindo aqui De boa De boa Acho que tá tranquilo Acho que tá tranquilo Meu Deus Essa partida tá muito GG Oh, meu Deus Tá muito GG Vamos lá Alguém Oh Oh, cara Muscando lá Vamos nele Vamos nele Então vamos, né Pediu pra ir Então vamos Eita Eu não vou mostrar coisa aqui na mão Esse aqui é o meu lobo Vou ajudar então Meu lobo Oi, amigo Meu Deus Calma Ih, já mói pro meu Você não vai matar meu lobo Você tá sacanagem Meu Esse servidor Você tá louco Você vai matar meu lobo Você tá louco Você tá louco, parceiro Meu Deus Esse servidor tá mais lagado Que uma morsa Gente O meu ovo Faleceu Caraca Já veio aqui pro bagulho final Já veio aqui O cara tá OP também O cara tá OP também 10 segundos pro deathmatch começar E eu não tenho Ah, eu tenho flecha Boa Isso já me deixa mais confiante 3 2 1 Invocar esqueleto Isso aqui vai ajudar Isso aqui vai ajudar bastante Vamos lá Vamos lá, galera Tem que imitar isso daqui Tem que imitar isso daqui Olha o cara ali Olha o cara ali Olha o cara ali Olha o filhinho da mãe Olha o filhinho da mãe aqui Olha o filhinho da mãe Ah, você tá com espada Olha a espada dele, mano Ah, é uma espada de pedra, cara Não tá fraco, não Não tá fraco, não, Bibi Você fica de boa Que ele não tá fraco, não Vamos ver aqui Já vai tomar fechado também Já toma essa fechada Já toma, já toma, já toma Já toma Que boa GG GG Eu falei, né Se eu perdesse essa partida Você tava de sacanagem com a minha cara, né, Bibi? Mas eu não sei porque tá tão lagado assim Mas ok Vamos então pra próxima partida Beleza, galera Começou a partida aqui Eu já peguei tudo em cima da hora mesmo Porque eu sou doida, tá ligado? Vamos lá A galera já Mano, já Meu Deus Já começou um bagulho muito frenético A galera já tá se matando Tudo mais Já vamos colocar aqui dentro dessa casa, né Vamos lá Só tem uma cama aqui Não tem mais nada dentro dessa casa Que sensacional, né Que sensacional Então vamos já Fugir daqui Porque se chegar alguém E matar a gente Não vai ser uma coisa muito legal, né Então ok Vamos lá Entra nessa casa Fecha a porta Fecha a porta pra ser educada, né Tem que ser bem educada Ok Vamos lá Mano, não tem nenhuma Espada aqui pra ajudar a gente Isso é horrível Isso é horrivelmente horrível Mas a gente já vai entrando aqui em todas as casas E já vai vendo se tem Alguma espada Alguma coisa aqui pra ajudar Esse aqui também não tem nada Eu tô com medo de tipo Entrar na casa Não tiver nada pra gente pegar E além disso Chegar alguém e matar a gente Vai ser sensacional Se acontecer isso, né A gente tá aqui no mapa do Sandrê Sandrêas Ou Sandrês, mano Quando eu jogava Quando eu jogava GTA Meu GTA era fake, né Era fake, né Porque eu sou proba E eu não comprei o GTA original Comprei o fake, né Que ele inspira a Tex, meu Aí, galera Era bem GTA do Batman, tá ligado O personagem era o Batman Mano, era muito igual ao GTA Só que Eu nunca joguei o GTA De verdade, assim Bem triste Se alguém quiser me dar um GTA Assim, é nóis, né Tranquilo Tô aceitando Tô aceitando Brincadeira, galera Vamos lá Deixa eu Ver pra onde que eu vou Porque eu tô meio perdida Tô meio perdidinha Falo mesmo Eu preciso de mais baús Baús, baús, baús Não temos baús aqui Que maravilha Que maravilha É, não tem baú aqui Isso é sensacional Eu queria uma barata tonta Pelo mapa Tentando encontrar baú E não encontro Isso é É muito bom, né Isso é muito bom Realmente Eu provavelmente já entrei Nessa casa E tô moscando É, não Eu não entrei nessa casa ainda Mas não tem nada Continua não tendo nada aqui Tá, eu acho que eu vou Em cima da ponte Eu não sei Mano, eu tô moscando Bastante, né Opa Morreu aqui Alguém aqui E pra terem deixado Isso daqui Já foge, né Bibi Corre 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 que o cara tá full Corre que o cara tá full Corre Meu Deus, para de bugar Pelo amor de Deus Para de bugar Pelo amor de Deus Vamos lá, galera Foge Foge no neguinho Que ele tá vindo Foge no neguinho Que ele tá vindo Vamos lá Oh Foge Passa pela ponte Tomara que a ponte Tem alguma coisa Será que o cara tá atrás de mim ainda? Não, não Ele parou de correr atrás de mim Graças a Deus Vamos lá Cara, não tem nenhum baú aqui Não tem nenhum baú Que sensacional Aquele mapa era tão cheio de baú E aqui não tem nenhum Tô bem triste Aqui, baú Achei Não Droga Fui iludida Fui iludida Algum baú por aqui Baú Meu Deus Sumiram todos os baús do mapa Vamos lá Deixa eu ver o que tem aqui dentro Não tem Absolutamente nada Olha que sens... Aqui achei um baú Graças a Deus E de novo Não tem alguma coisa pra gente pegar Não tem nada pra gente pegar Sensacional, né velho Que sensacional Aqui em cima Aqui em cima vai ter alguma coisa Não, não tinha nada Aqui Oh Mais arco Que sensacional Para de falar sensacional Sensacional Não sabe nem falar Sensacional Vamos lá Cara, eu vou tentar Vim pra cá Porque eu vi que ali Não tinha ninguém, né Ali tava tudo Os baús cheios Então Provavelmente Achei uma enderpeel Galera Achei uma enderpeel Isso é bom Vamos lá Eu quero só um baú Cara Por favor Por favor, cara Um baúzinho pra mim Alguém me ajuda Por favor Por favor Ai meu Deus Ai meu Deus Que raiva Uai Consegui Boa, GG Vamos lá Ok É isso aqui Legal, 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 legal Mas não tem nada Que me interesse Porque não tem a porcaria De um baú aqui Eu preciso de alguma coisa Cara, você conseguiu Uma espada de madeira Já vai ser Já vai ser ótimo Já vai ser ótimo Por favor, jogo Me dá uma espada de madeira Por favor Por favorzinho Com chocolate Por favorzinho Com chocolate Olha minha voz, cara Por favorzinho Com chocolate Meu Deus Tem comida pra caramba Eu vou engordar Vai ser o survival game Engordativo, né Meu Deus Eu não paro de comer Cada 5 segundos Todo baú eu como Todo baú eu como Alguma coisa Ok, né Tudo bem Só lide com a situação Bibi Vamos lá Eu só preciso de um baú Ali um baú Tô vendo É um baú É um baú É um baú É um baú, galera É um baú É um baú Vamos lá Subindo aqui Eu vi um baú, cara Eu vi um baú Eu não tô cega Achei Não tenho uma espada Que sensacional Pelo menos a gente tá Com a armadura, né Vejam pelo lado bom Não é mesmo Estamos com a armadura Isso daqui a gente não vai precisar Isso daqui também não Comida Comida sempre é bom, né Pode ficar pra cá Essas outras coisas Que eu não vou usar muito Só comida Porque comida É importante pra nossa sobrevivência Bom, eu vou colocar um lobo Porque qualquer coisa Eu dou um hit no cara E o robo O robo O lobo faz o resto do serviço, né Vamos lá Cara, não tem um baú aqui, cara Eu só preciso de uma espada Por favor, mapa Por favor Só uma espadinha, cara Uma espadinha Aqui Não tinha nada Eu levei um puta Tô um susto agora Com esse cachorro Teleportando pra mim, mano Eu levei um sustão Mas eu fiquei quieta Eu falei Eita, poxa Só o coração que foi a mil aqui Mas tranquilo, né Nenhum problema Só um infarto aqui Mas tranquilo Vamos lá Aqui Tem um buraquinho aqui Será que tem baú? Não, não tem baú Ai, eu vou começar a chorar Cara, eu tô cheio de comida E eu tô com fome Vamos lá Já vamos gastar todos esses Uh, come Come isso Isso, antes que você morra Aí a culpa vai ser minha Vamos lá Tá, beleza Vou comer isso aqui E agora eu vou comer esse frangão Não me dê fome, frango Vocês sabem que frango cru Normalmente dá fome, né galera É É, se você não sabia Acabei de insistir Mano, eu acho que aqui tem baú Eu acho que aqui vai ter um baú bonito Baú delícia pra gente Vamos lá Baú delícia Baú delícia Não, não tinha nada Ah, tem um burro aqui Tem um burro aqui Ah, mano Não tem nada Que raiva Não tem nada Meu Deus, cachorro Que susto Eu vou matar esse cachorro Na verdade Ele vai me matar de susto, né Vai ter um infarto Vou ter um infarto aqui Meu Deus, cachorro maldito, cara Aqueles de olho vermelho Que quer nos matar Meu Deus Oi, tio Você tá dirigindo? Você tá dirigindo o carrinho? Olha esse caminhão Tá levando terra Caminhão tá levando terra Tenha um bom trabalho Moço esqueleto Vamos lá Cara Eu só preciso de uma espadinha Por favor, uma espada Tudo que eu peço As pessoas Aqui Meu Deus Já levaram até esse baú, cara O baú mais escondido no mapa E os caras levaram tudo Levaram tudo Agora eu sou do Nordeste Vamos lá Ok Quero ir pro Nordeste, cara Eu já fui eu acho que uma vez só Duas Acho que eu já fui duas vezes pro Nordeste Mas eu quero ir de novo Pra poder gravar pra vocês E fazer encontros de inscritos no Nordeste Quero fazer um encontro de inscritos no Nordeste Vai ser da hora, imagina? Vai ser muito fera O encontro de inscritos no Nordeste Mano Mas tipo O que eu quero mais na minha vida agora Nesse momento É ir fazer um encontro de inscritos em Portugal Juro, cara Eu quero muito Ir pra Portugal fazer um encontro de inscritos Vocês não tem noção Mas Nordeste também está na minha lista de desejos Vamos lá Não tem um baú aqui Não tem um baú aqui Cuidado, cachorro Não vai cair aqui, velho Não vai me seguir, não Toma cuidado, cachorrinho Vamos lá De boa De buenas Bom, aqui em cima não tem absolutamente nada Eu subi aqui pra nada Tem eu e mais uns amigos Oh Aqui tem item, velho Aqui tem item Ah, que droga Não tinha nada Não tinha nada que eu precisasse Que raivinha Vamos lá Vamos lá O que? Cachorro Toma cuidado Eu tô vendo um baú ali Eu tô vendo um baú ali Pode ser a salvação Aquele baú, hein Esse baú aqui pode ser a salvação 3, 2, 1 Abrir Não, não tem nada Ah, que surpresa, né Que surpresa Nossa, eu nem imaginava Que não ia ter nada Ai, meu Deus Essa Enderpool podia ser a salvação E eu gastei ela Que raiva Meu Deus Os caras tão Desbloqueando um monte de ranking, hein Que eu nem sei pra que que serve Tá Eu tô dando volta nesse círculo Eu não quero dar volta nesse círculo Vamos então sair desse lugar Mano Pelo amor de Deus Algum baú aqui Por favor Eu preciso de uma espada Alguma coisa pra bater, velho Eu só tenho esse arco ruim aqui Esse cocôzinho de arco Que só tem 5 flechas E eu posso morrer muito facilmente pra alguém Eu vou começar a matar Olha lá Deu o bagulho E eu não tenho Vocês acham Olha, o cara tá voando aqui do meu lado, velho Vocês acham que vai acontecer o quê? Vocês acham que vai acontecer o quê? Meu Deus Você tá de sacanagem com a minha cara Só pode tá de sacanagem com a minha cara Cachorrinho, cadê você? Cachorrinho Você não vai me deixar na mão dessa vez, né, cachorrinho? Vamos lá Pelo amor de Deus Corre como se não houvesse amanhã, né? Corre como se não houvesse amanhã Calma Aqui eu vou entrar Meu Deus, amigo Ah Eu não posso sair daqui Os caras tretando lá Os caras tretando aqui Vou esperar e pegar os itens que sobram desse daqui Peguei Vazei Vazei Peguei e vazei Peguei e vazei Botou no inventário Comeu maçã Bota essa calça aqui Peitoral GG Comeu isso daqui pra recuperar a vida Taca fogo nele Taca fogo nele Filho da mãe Ele não pegou fogo, filho da mãe Meu Deus Sai daqui, parça Sai daqui, parça Ah, não Mentira que vai ser por um fio, velho Mentira que vai ser por um fio Mentira O cara ficou parado Eu chegava perto dele e me dava hit Vai falar É hack ou não é Ma Oi É hack ou não é É hack ou não é É hack ou não é É hack É hack Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Cara, esse finalzinho foi frenético Finalzinho foi frenético Deixe os likes, favoritos Se inscrevam no canal É muito importante Um beijão pra vocês E Valeu Tchau 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 Tchau